Vimos que Kelly entende que cada indivíduo constrói uma interpretação do mundo e que essa interpretação é a sua realidade. Imagine a Débora. Ela faz faculdade à noite e usa seu carro próprio para se deslocar entre a faculdade, a casa e o trabalho com economia de tempo. Mas o carro dela quebrou e o mecânico ofereceu um orçamento muito alto para o conserto. Depois de consultar o mecânico, Débora procurou um vendedor de carros usados e descobriu que os preços não eram muito amigáveis. Então, procurou um vendedor de carros novos e novamente se chocou com os preços. Por fim, procurou um banco para tentar um empréstimo. Note que durante todo esse processo, a visão de Débora sobre o seu problema de transporte não permaneceu estática. Ela foi modificando sua interpretação da realidade constantemente a cada nova experiência. Assim como a Débora, todas as pessoas estão o tempo inteiro criando suas visões de mundo. Mas sempre existem aquelas que são muito inflexíveis e raramente mudam suas formas de ver as coisas. agarram-se às suas visões da realidade, mesmo que o mundo continue mudando. Mas por que isso acontece? Porque os construtos pessoais, ou seja, nossas interpretações e explicações da realidade, se tornam as lentes pelas quais enxergamos o mundo. Essas lentes colorem a nossa visão. Elas nos forçam a enxergar o mundo sempre a partir de certas tonalidades. A existência dessas lentes, ou desses construtos pessoais, é um esforço que fazemos para conseguirmos lidar com a realidade, ou seja, para lidarmos sentido. Para que algo novo tenha sentido, precisamos interpretá-lo com base no passado. Nossos construtos pessoais nos orientam no mundo. É por meio deles que percebemos semelhanças e diferenças entre as coisas. Por exemplo, somos capazes de ver como Bárbara e Carol têm características parecidas. As duas são muito engraçadas, divertidas, e são muito diferentes de Suzana, que é tímida e séria. Comparações e contrastes são elementos essenciais em nossos construtos pessoais. Eles nos ajudam a identificar semelhanças e diferenças que se incorporam às nossas formas de ver as coisas. Alguns de nossos construtos pessoais são muito claros, nítidos. Outros são vagos e levemente percebidos por nós. De forma semelhante, alguns construtos são bastante exatos, próximos da realidade. Outros são verdadeiras distorções. Mas, em qualquer desses casos, nossos construtos são os recursos dos quais dispomos para prever e controlar o ambiente e as nossas ações. Nossos construtos pessoais sempre podem ser modificados. Por exemplo, Débora procurou reafinar sua compreensão sobre o problema do carro quebrado, obtendo mais informações. Por isso, consultou um mecânico. Verificou a possibilidade de comprar um carro usado ou comprar um carro novo. E até a possibilidade de um empréstimo para solucionar a questão. Da mesma forma, todas as pessoas procuram validar seus construtos experimentando novas lentes em busca de maior clareza e exatidão. Contudo, nós nos apegamos aos construtos que já desenvolvemos. E esse esforço em preservarmos os construtos estabelecidos pode bloquear o caminho que nos levaria ao aperfeiçoamento. Em outras palavras, a modificação dos construtos não é inevitável. É necessário ter disposição para aceitar que o mundo está em constante mudança e que interpretações da realidade que nos servem em um dado momento podem deixar de servir em outro. Não é porque você tinha uma excelente bicicleta azul na infância que todos os veículos azuis são excelentes. O postulado básico de Kelly sobre os construtos pessoais é o de que os processos de uma pessoa são psicologicamente canalizados de maneira que ela antecipe eventos. E isso quer dizer que nossos pensamentos e ações são dirigidos de forma que possamos antecipar o que virá depois. Para o ser humano, viver em um mundo imprevisível é absolutamente desgastante em termos físicos e psicológicos. Todos precisamos de roteiros que nos permitam controlar o ambiente e planejar as nossas ações dentro dele. Esses roteiros são precisamente os nossos construtos pessoais. Tendo por base esse postulado, Kelly chegou a 11 deduções que explicam como os construtos pessoais operam. Esse é o tema do próximo vídeo.